E essa chuva que chegou à região é resultado de áreas de instabilidade associadas ao calor. Além disso, segundo a meteorologia, uma frente fria que se aproxima parte do sudeste do país, o que vai começar a causar pancadas de chuva com frequência aqui na região. Para hoje, o dia deve ser ainda mais abafado e a chuvinha pode vir mais intensa e acompanhada de ventos fortes em alguns pontos, viu? Essas são imagens do céu de prudente ao vivo, tempo bem estável, agora faz 24 graus. No decorrer do dia, as temperaturas podem chegar aos 35. Veja em outras cidades do oeste paulista. Em Oswaldo Cruz, máxima também de 35 graus. Em Estrela do Norte, os termômetros devem registrar hoje 36. E em Tupi Paulista, 37 graus.